E aí, na hora que eu vi você falando que guerras e amores passam, eu queria que você falasse sobre isso. Então, o que acontece? Guerras realmente passam, né? Olha quantas guerras nós já tivemos na história do Ocidente, enfim, do Oriente, e todas passaram, né? O que acontece é como que nós saímos dessas guerras, né? E aí eu posso estar falando dessas guerras mesmo, a nível coletivo, dessas mortes em massas, né? Quando ocorre uma guerra. E posso estar falando também das nossas guerras interiores, né? O que cada um trava consigo mesmo todos os dias. Passa também, né? Bom, de uma forma ou de outra, às vezes, cabalhando, mas passamos. O que fica disso é que nos estrutura, eu acho, enquanto seres humanos. E quando eu falo o que fica disso, é o quanto que fomos quebrados durante essas guerras, o que restou, né? Que são vários cacos, né? No fim das contas. E o que fazemos com isso, né? Bom, foi quebrado, não há conserto no sentido de voltar ao que era antes, mas sim, a partir daqui, como que podemos fazer um novo amanhã, um novo amanhecer, né? Assim como as estações do ano, elas mudam, né? Agora estamos entrando no outono, depois vai vir inverno, verão, ir para uma velha, e aí as coisas vão passando, as estações vão mudando. E o que fizemos numa estação, não vamos fazer a mesma coisa na outra estação. Porque na outra estação, já vão ter acontecido milhões de coisas, milhões de desprazeres, eu acho que mais do que prazer, né? Mas milhões de desprazeres na vida, milhões de desencontros. E vamos estar outra pessoa na outra estação, quando chegar. Assim também é como a guerra, né? A guerra vem, passa todas as estações, seja um ano, dois anos, três anos. E aí, quando acaba aquilo, como que podemos fazer essa reconstrução, né? Se temos alguma coisa para reconstruir, e como que podemos fazer, né? Eu acho que muitos filósofos existencialistas, eles trabalharam muito nessa linha no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. Porque aí, realmente, foi tudo destruído, né? Segunda guerra, estava o mundo todo destruído. E aí, como que... Desculpa aí eu te interromper, eu costumo falar para os amigos que eu não sei como o cristianismo, o peísmo, sobreviveu ao século XX. Não é verdade? É o patriarcado, né? Então, o patriarcado nunca vai acabar, né? Ok, desculpa te interromper, pode continuar. Então, é... E aí, os filósofos existencialistas, né? Os fenomenólogos, né? Como o Heidegger, por exemplo, o Sartre como existencialista, eles trabalharam, acho que, muito nessa vertente mesmo, depois da destruição, né? Bom, o que agora fazemos com isso? O que fazemos com tanta pulsão de morte, assim? Então, vamos habitar novamente este mundo de uma forma diferente, né? Porque como habitávamos antes, acabou, isso não vai existir. E eu acho que, Deodato, a gente tem que ver isso para a nossa vida interna, assim. Que muitas vezes a gente quer continuar naquele modelo antigo, modelos antigos de relacionamentos, e aí eu falo de todos os tipos de relacionamentos, com mãe, com pai, com chefe do trabalho, com o próprio trabalho, com a própria subjetividade do trabalho. queremos permanecer em modelos antigos, em modelos que já estão destruídos, que não há mais nada ali, não há crescimento, não está se gerando nada, não está se gerando mais energia, a gente só está levando mesmo com a barriga ali, né? Então, como que sair dessa inércia, né? Que eu acho que a guerra também deixa a destruição, deixa a inércia, ou seja, ali não vai se plantar mais nada, porque nada vai crescer, né? E aí, então, como que podemos preparar o solo para que novas coisas possam florescer? Esse novo solo, que aí pode ser a nossa casa mesmo interna, e aí eu falo no sentido mesmo heideggeriano do habitar, né? A nós mesmo. E o mundo, né? E essa casa do mundo mesmo, que não deixa de ser, na verdade, a nossa casa, né? Tanto interna como externa. E como podemos, então, construir um novo lar, né? Mas, para isso, a gente tem que derrubar as estruturas antigas, né? Eu acho que a guerra já faz isso mesmo, e aí reconstruir novas estruturas. A hora que você falou, eu estou achando, assim, extremamente terapeutizante, como não poderia deixar de ser. Saraya, eu sou casada há 44 anos, e eu costumo falar para a minha mulher, eu brinco com ela, né? Que se existe alguma coisa no pós-vida, não sei, não vou entrar nessa perspectiva, né? Eu quero continuar com ela. Eu não quero reconstruir nada, eu quero continuar com ela. E aí, eu achei legal, assim, quando você comentou lá sobre guerras de amores, então, você está falando também de seccionamentos em relações amorosas. A necessidade de se reconstruir. Fala um pouco mais. É porque, Deodato, é toda relação uma relação amorosa, né? E aí, claro, você está falando da relação mesmo com a esposa, que é uma relação amorosa, ou pelo menos para alguns deveria ser. Mas toda relação é uma relação de amor, né? Para a psicanálise. E nessa relação de amor, há os desencontros, há os encontros e há os desencontros, né? Eu acho que há mais desencontros do que encontros, né? Numa relação amorosa. E pronto. E aí, a partir disso, e aí o que seria esse desencontro? É quando o outro não vem para a gente como a gente queria, né? Acho que esse é o primeiro baque, eu acho, de todo relacionamento, né? Soraya, você não é meio Baudelaire, não? Pessimista? Eu sou doido com o Baudelaire, viu? Eu amo o Baudelaire. E eu não sou pessimista. A Maria Rita, que é uma psicanálise brasileira muito importante, cita bastante o Baudelaire. Então, e aí eu acho que o primeiro baque de toda relação é como o outro chega para a gente, o que imaginávamos que ele seria e como ele se apresenta e que não é aquilo que a gente imagina. E assim nós também, né? Para o outro. E aí o que sobra, eu acho que sai desse ideal, né? E até o ideal infantil, do outro ser o perfeitinho, né? E aí fica mesmo o real, né? E às vezes fica o real que não queremos. Vemos isso muito hoje difundido nas redes sociais, né? As redes sociais é um real que não é real ali, na verdade, é o ideal, né? E o real mesmo, não conseguimos ter acesso, né? Não conseguimos ter acesso ao outro pelas redes sociais, não conseguimos ter. E aí, então, os relacionamentos, eu acho que, não sei se volta, talvez nunca nem chegou a realmente ter mesmo esse encontro real com o outro, né? Algumas relações, sim. Mas eu acho que as redes sociais vêm agora com tudo para, eu acho que, reafirmar essa questão. Vamos nos relacionar com os nossos ideais. Eu acho que isso é menos impactante para o psiquismo da sociedade, né? A sociedade, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade depressiva, nossa sociedade contemporânea é uma sociedade depressiva, narcísica, por vezes, e não está interessada, eu acho que essa é a palavra, interessada com o real. Eu acho que não está interessada com o real. Então, caímos de novo e novamente no ideal, né? Eu estou encantado aqui com o que eu estou ouvindo, viu, Saray? Estou encantado. E qual é a perspectiva? Você acha que a sociedade precisa se voltar, voltar para o relacionamento pessoal, é isso? É, não voltar, né? Mas eu acho que os relacionamentos pessoais enfraqueceu, né? É, é muito... Também, isso é muito objeto, né? Muito característico da nossa sociedade, não tem como. Então, essas relações pessoais ficaram mesmo enfraquecidas. Por exemplo, um casal, eles moram junto há 44 anos, aí você fala, claro que esse casal não se relaciona por redes sociais, né? A pessoa mora na mesma casa que a outra. Eu mando o WhatsApp para ela, viu, de um quarto para o outro. É, claro, isso acontece, né? Em repúblicas, né? De estudante, enfim, né? Mas o estar junto não significa também estar presencialmente ali, né? Às vezes você também está junto à distância. E aí eu acho que é o que... A coisa boa aí que as redes sociais podem trazer para a gente é isso um pouco, né? Que realmente às vezes estamos juntos à distância. Porque quando estamos juntos na mesma casa, muitas das vezes não estamos juntos, né? E isso ficou bem claro na pandemia. Quando todo mundo teve que realmente ficar debaixo do mesmo lar, percebemos em estruturas familiares que estavam todos sozinhos, no fim das contas. Estavam todos sozinhos porque a nossa sociedade programa o seu dia a dia para não conviver com os outros do seu próprio lar, né? Porque nós passamos o dia inteiro fora de casa. Os filhos passam o dia inteiro em atividades, em escola, e não sei mais o quê. O pai e a mãe passam o dia inteiro não sei aonde, trabalhando e fazendo as suas atividades. Muitas das vezes esses pais chegam, os filhos já estão dormindo. Quando esses pais saem, os filhos ainda estão dormindo porque acordam depois para ir para a escola. Então, não há contato, não há relação familiar aí, né? E, em último caso, abandono afetivo nesse aspecto, né? Eu tive uma aluna que passou muito por isso, né? E eu acho que... E a estrutura familiar dela ficou muito perceptível isso que eu estou falando, porque justamente isso, antes da pandemia, era essa vida louca, né? E eles eram separados, né? Os pais. Então, no final de semana ela ia para o pai e no final de semana ficava com a mãe. E aí, então, quando deu a pandemia, quando ela chegava, parece, para visitar o pai, o pai estava trabalhando de home office no escritório, nem falava direito com ela, só dava um oi. E aí, quando ele já parava de trabalhar, ela já estava dormindo, porque no outro dia tinha que pegar no computador e ficar o dia inteiro também, fazendo aula online. Quando ela ia para a mãe, também a mesma coisa, né? Todo mundo naquele ritmo, né? Home office. E pronto. E ela falava que semanas e semanas sem conversar com eles.